É hora de ser o herói! Pijamasques sempre a dançar Com os seus super movimentos Dançam os pijamasques com super movimentos Hora de dançar do herói! Correste os braços no ar Da corujinha ao olhar Salta e pula com paixão Salta! Salta! Super salta de gato faz sensação Abana e fortalece os músculos Fortalece! Qual reptil mostra o super músculo? Mostra! Mostra! Não sais do sítio, dança e mexe os pés Tens super velocidade de gato Mostra! Mostra! Abana o corpo e a diversão Dança o cacama-leão Oh! Dançam os pijamas Com seus super movimentos Mostra! 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 Até o Romeu bate os pés Dança o ritmo da música lunática Que causa a sensação que é única Pijamasques sempre a dançar Com os seus super movimentos Dança os pijamasques com super movimentos Hora de dançar do herói! Basta! Basta! Revertente, bate palmas, bate os pés Dança toda a noite ao ritmo de um super DJ Dança os pijamasques com super movimentos Pesta com os super movimentos Pijamasques No Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve O canal do Disney Junior 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 Junior Junior